Olá! Vou falar hoje daquela situação onde você tem que cobrar o básico. Você tem que cobrar o mínimo da pessoa porque por ela, ela não faz. Parece que é tão óbvio, tão claro que aquilo é esperado, que você quer aquilo, que aquilo tem que ser feito e a pessoa não faz. Por quê? Vou descorrer um pouquinho pra gente entender um pouquinho essa situação e o papel de cada um dos dois nessa relação. Então, como é que tá se colocando, o que tá esperando e o que tá promovendo, se mantendo nessa situação. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é pra falar de psicologia, de comportamento e te apresentar ao psicólogo como uma figura pra trabalhar contigo mudanças que pode ser bastante legal, bastante produtiva. Você pode mudar bastante na sua vida, fazer algumas coisas aí bem diferentes. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site. O link tá aqui, tem uma equipe bacana. Pelo WhatsApp você pega as informações também. Lembrando de pedir pra você deixar o like no vídeo e pra você continuar recebendo as notificações. Existe o óbvio. E existe o óbvio não percebido, por incrível que pareça. Algumas vezes o óbvio parece que precisa de ser desenhado, feito um gráfico, colorir, botar seta, botar luz, porque a pessoa não percebe o óbvio. E às vezes não percebe porque tá acomodada, às vezes porque tá distraída, às vezes porque simplesmente não sabe, não aprendeu, então alguém precisa falar. Mas muitas vezes é falta de vontade mesmo. É falta de... Às vezes não é nem falta de nada. Às vezes é a pura expressão do papel dela nessa relação. O papel dela é curto, vai até a página 1, né? Não vira pra página 2 e você acha que é uma coisa maior. E a pessoa tá deixando claro na postura dela. Então, claro que você precisa cobrar o mínimo dela. A gente precisa cobrar o óbvio, né? Por exemplo, quando tem alguém do teu lado, te acompanhando numa atividade, onde é claro que se espera a interação, a pessoa saiu com você pra jantar, ou saiu pra fazer compra, ou saiu pra... Ou qualquer coisa que tá fazendo junto. Se espera uma interação, se espera conversar, trocar ideia, falar alguma coisa, combar o que tá achando. E às vezes precisa cobrar isso da pessoa. Eu presenciei uma cena antiga, né? Eu lembro disso ainda, porque foi muito estranho. Tinha um grupo de amigos que se reunia sempre, e um desses amigos conhecia uma outra pessoa de fora que queria apresentar pro grupo, porque era gostoso estar junto. Então, teve uma reunião, que eu costumava ter sempre, e chamou esse amigo. Que entrou, veio, aceitou o convite, compareceu, entrou, sentou, comeu, bebeu, saiu, sem conversar com ninguém. A gente ficava meio que sem tentar entender. Às vezes alguém falava alguma coisa, meio que não respondia, meio que às vezes fazia de conta que não tinha entendido, não tava ouvindo. E a gente fala, poxa, o que que aconteceu? Mas ela pergunta, mas é uma pessoa tímida? Não, não é uma pessoa tímida. Então, de alguma forma, ela decidiu não interagir com ninguém que tava lá. Aí fica uma situação totalmente estranha, desconfortável. A gente pode flexibilizar o pensamento? Pode e deve. A gente pode tentar imaginar motivos pra ampliar as possibilidades do que aconteceu. Por exemplo, aquele dia essa pessoa não tava muito bem, né? E não queria falar. Ou alguém naquela sala, em algum momento, fez alguma coisa que não foi percebido pelos outros, que foi extremamente aversivo pra ela. E aí ela se retraiu. Ou se arrependeu de ter aceitado o convite. Ou se sentiu forçada a aceitar o convite. Mas, no fim, o que ficou foi um comportamento aí, aparentemente inexplicável, que deixou todo mundo atônito e desconfortável, com aquela sensação de que que essa pessoa tá fazendo aqui. Mas essa era uma pessoa nova que caiu de paraquedas num grupo. Isso acaba acontecendo, também, e muito comum, com pessoas que são íntimas, com pessoas que estariam juntas, né? O tempo todo. E, ainda assim, você precisa cobrar, você tem expectativas de que a pessoa faça coisas por ela mesma, e ela não faz. Você precisa cobrar o mínimo, né? Por exemplo, você precisa virar pra pessoa e falar, olha, será que você consegue chegar no horário desta vez? Esse horário que a gente combinou? Porque se você não chega, eu fico aqui à toa esperando, eu perco meu tempo, eu deixo de fazer outras coisas. É tudo tão óbvio, né? Ou então, você virar pra pessoa e falar assim, dá pra você desligar o celular, enquanto você tá aqui do meu lado? Enquanto a gente tá junto? Quando a gente tá sentado na mesa, almoçando, jantando, dá pra você desligar o celular? Dá pra você deixar essa conversa pra um outro momento? Que, às vezes, são coisas urgentes. Não tá pegando fogo em lugar nenhum. Dá pra deixar pra depois. Ou então, ah, dá pra você me avisar quando você vai chegar mais tarde? Só pra não ficar preocupado aqui, imaginando que aconteceu alguma coisa? Ou então, dá pra você me avisar quando você comeu na rua? Só pra não cozinhar à toa, colocar a mesa à toa? E aí a gente fica pensando, né? Que tipo de vínculo que tem essas pessoas que se faz importante e necessário esse tipo de cobrança? Me parece que é uma coisa muito unilateral. Me parece que tem um que tá muito interessado nessa relação, que é o que cobra, né? Que é o que tem expectativa, que é o que fala, que é o que abre a boca, que é o que expressa o que ele tá querendo. E o outro que não faz o menino esforço. Deixa rolar, faz o que dá vontade. E nem percebe, nem se toca, não se esforça pra olhar pra outra pessoa, pra tentar entender como é que ela tá se sentindo nessa história toda. E o mais incrível ainda é que quando essa pessoa que cobra algumas vezes se cansa de cobrar e fala, não, cansei. Não quero mais você na minha vida. Vou fazer as minhas coisas, já que você não dá importância pra isso aqui, também vou eu deixar de dar importância, não vou carregar o relacionamento sozinho. Ela sai. Às vezes, fazendo isso, o outro aí se mexe. Aí não quer, não aceita, não quer perder, não quer sair. E aí que alguns tentam usar isso como estratégia. Ah, eu vou fazer de conta que eu tô caindo fora, que é pro outro acordar. Não, é a pior coisa que você tem pra fazer. Cai fora com a consciência de que é o melhor pra você cair fora. Porque você vai cutucar, pode até ser que a pessoa se mexa, mas a hora que você... Ah, então tá bom. Então, já que você quer, eu fico. Aí a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Porque não mudou o motivo. Ela só não quer te perder. A gente não sabe se a pessoa não quer te perder ou se não quer perder as mordomias que você tá dando pra ela. Tá? E às vezes tá tão claro, né? Que as mordomias que ela não quer perder. E aí é mais incrível ainda quando essa pessoa que tá cansada de cobrar não faz nada. Ela fica, ela espera, ela torce pra que a outra pessoa mude do nada, de uma hora pra outra. Quem sabe ela tome consciência. Ou acredita que é só uma fase. Ou às vezes o que é pior ainda, acha que é um preço pequeno pra pagar perto de perder a pessoa. Falar, ah, não. Eu vou continuar fazendo isso. Porque se eu não fizer, eu vou perder a pessoa. Aí, o que faz a gente pensar? Essa pessoa tá aí? Será que você já não perdeu essa pessoa? Será que ela já não tá fora? Ela já não tá dando bola nenhuma pra essa situação? Isso tem muito cara de dependência emocional. Que é uma situação que precisa ser reconhecida, identificada que existe pra conseguir se trabalhar e superar. por exemplo, é um dos trabalhos que o psicólogo pode fazer contigo. E só pelo que eu falei até aqui, acho que já vale o seu like e não esquece de dar o seu joinha no vídeo. E uma outra situação que me faz lembrar foi uma cena da TV que eu não vejo o programa. Eu vi só um trechinho. Talvez se você assistiu, você reconheça. Mas se não reconhecer, tem contexto da mesma forma. onde tinha um rapaz falando pra uma outra pessoa de que muitas vezes ela não ganha o abraço porque as pessoas veem ela como uma pessoa super forte. E isso me faz lembrar do vídeo anterior que eu falei das pessoas super fortes do lado ruim de ser uma pessoa super forte. Volta lá, vai no vídeo de ontem e veja esse assunto, esse tema. Foi? Eu gostei. Foi bem legal o vídeo de ontem. E aí ele fala que as pessoas não esperam que uma pessoa super forte precise de carinho. Às vezes a pessoa até nem vai dar o abraço porque acha que essa pessoa não vai entender, não vai querer, não vai falar não preciso disso. E vai até afastar e a pessoa vai se sentir ridícula querendo dar o abraço pra outra pessoa que não precisa, que não quer e não dá. E nessa história fica essa pessoa que tem a aparência de super forte mas ninguém é totalmente super forte. todo mundo tem o lado humano, tem o lado sensível, tem o lado que precisa de apoio, de carinho, de acolhimento, de abraço, sim. E ela fica lá sensibilizada, chateada, se sentindo sozinha, se sentindo abandonada, sentindo que ninguém olha, ninguém... Porque às vezes ela passa essa impressão. Pode ser que ela tenha alguma responsabilidade nisso, pode ser que ela lute muito pra ser forte porque ela precisa, porque ela tem coisas pesadas pra carregar na vida dela e aí ela passa, tem uma aparência e aí vai da sensibilidade de quem tá perto também entender um pouquinho disso tudo. Mas o importante é a gente entender isso. O quanto que é importante, sim, é importante, né? Porque com esse título, né? De cobrar o básico, cansa, mas não deve ser deixado de cobrar, tem que se expressar. Eu continuo achando importante, sim, expressa. Fala que você quer que a pessoa desliga o celular pra estar ali contigo. Fala que você quer que a pessoa chegue no horário combinado, que isso é importante pra você. Fala essas coisas. Por quê? Você falando, uma que você vai se ouvir e vai perceber o quanto aquilo é importante pra você e vai dar oportunidade pra outra pessoa fazer alguma coisa. Aí ela vai fazer ou não, se ela quiser, se ela decidir. Não dá pra gente mudar o comportamento do outro, a gente não consegue nunca manipular. Eu vejo que muitas pessoas vão atrás de entender psicologia pra querer um pouquinho disso, né? Como é que eu posso usar psicologia pra manobrar a cabeça da outra pessoa? Pra que a outra pessoa faça aquilo que eu quero que ela... Não... Não é muito por aí, não. Você pode conquistar a pessoa, sim, se gostando, sendo você uma pessoa que é divertida com você mesmo, que você gosta da sua companhia. Não precisa nem ser divertida. Divertida foi um exemplo. Não estou dizendo que as pessoas precisam ser divertidas pra ser gostadas. Mas, enfim, você sendo... Você desfrutando da sua companhia vai passar a impressão de que você é uma pessoa bastante gostável, interessante e outras pessoas que têm sintonia contigo porque não é todo mundo que vai ter. Ninguém é unanimidade. Aí, pode sim se identificar contigo e tá numa boa... Mas isso não é mudar o outro. Isso não é convencer o outro. Que é a hora que alguém começa a bolar estratégias de convencimento de mudar a cabeça da outra pessoa me soa como uma lavagem cerebral que é muito mais maldade do que conquista. Então, se tem alguém que você tá precisando cobrar demais o básico, tá na hora de tentar entender que relação é essa. O que você tá oferecendo e o que você tá recebendo. Se tá dentro do que você quer e se vale a pena. E, às vezes, é tão difícil entender o... chegar nesse ponto de entender o quanto que vale a pena ou não que, às vezes, sozinho é difícil de percorrer essa jornada. Aí, o psicólogo pode te ajudar. Pensa numa psicoterapia pra desvendar esses mistérios e você passar a viver um pouquinho melhor. Deixa o like no vídeo, compartilha com quem você percebe que tá precisando ouvir um pouquinho disso e obrigada por me ouvir. Tchau.